No Brasil, ele pastoreou a Igreja Presbiteriana da Vida Isa e a Igreja Presbiteriana da Ilha, ambas em Governador Valadares, a primeira Igreja Presbiteriana de Conselheiro Pena e a nona Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Tem 26 anos de ministério e é autor de 7 livros, incluindo Preparados para a Guerra, publicado pela editora Betânia, De Bem com a Vida Apesar de, Resgatando Valores Perdidos e Ainda a Esperança. É o atual vice-presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Sul da Flórida e membro do Conselho de Cidadãos Brasileiros na Flórida. Uma salva de palmas, né, para o pastor Carlos Patente, para você vir aqui na frente. Ele vai estar partilhando conosco um pouquinho da experiência dele como escritor e como autor de Viver Bem, Questão de Escolha, o lançamento desta noite. Com vocês, pastor Carlos Patente. Esse livro nasceu de uma série de reflexões no capítulo 16 do livro de Gênesis e, honestamente, eu nunca imaginei que seria transformado depois num livro, porque eu nunca fiz essas reflexões pensando em transformá-lo num livro. Eram, então, somente algumas reflexões. E o título dessas reflexões era Lições de Vida. Coisas que eu escrevi e pensando em, refletindo para a minha própria vida aqueles acontecimentos ocorridos com Sara, Abraão e Agar. Basicamente com esses três personagens. E, meditando ali naquele texto, nós começamos a extrair algumas lições de vida ali. Sabemos que a jornada ia muito bem, a caminhada ia muito bem, Abraão estava muito feliz com aquele chamado de Deus, Sara muito contente com tudo que estava acontecendo, com as promessas de Deus na sua vida. E eis que, de repente, ao longo da caminhada, algumas coisas começam a não ficarem assim tão bem. O que aconteceu para que, de repente, essas coisas interferissem na vida desse casal que se tornou o nosso pai espiritual? Então, é basicamente sobre isso que o livro trata. E nós, então, tratamos desse livro, desses 12 capítulos, que é, o primeiro capítulo é não agir no lugar de Deus. Nós vamos percebendo que, às vezes, vai acontecendo isso. E nós vamos vendo por que, de repente, a nossa vida ia tão bem, daqui a pouco as coisas desandam. E a gente vai descobrir que, num dado momento da nossa caminhada, nós tomamos atitudes, nós tomamos decisões, nós resolvemos fazer coisas que, às vezes, foram decisões tomadas por nós mesmos, mas sem a direção de Deus. E o segundo capítulo desse livro é dizer não quando for preciso. Talvez seja esse capítulo que eu mais gosto, não sei. porque nós estamos vivendo numa época em que nós temos concordado com tudo, né? E desde, começa desde o relacionamento pai e filho, em que hoje está sendo dito, olha, você não pode discordar da criança, não causa trauma, causa bloqueio, e você tem que estar consentindo que tudo, com tudo que está acontecendo, e não é... e assim vai. Mas nós vamos ver que isso é bem lá dos tempos antigos, né? Abraão consentiu com uma coisa que, lá dentro, ele estava dizendo não. Mas não foi forte o bastante para dizer não, Sara, nós não vamos tomar essa decisão, não é a melhor, não é através de uma terceira pessoa que Deus, que nós vamos ter esse filho da promessa. É através da gente, a gente vai ter que esperar, né? Mas ele não teve pulso o bastante para dizer não, quando precisou dizer não. E aí os monstros já sabem quantas coisas acontecem semelhantes conosco, né? Quando às vezes precisamos dizer não, e nós não dizemos. O terceiro capítulo fala de ser humilde, e nos mostra como muitas vezes falta... Somos humildes até não termos certa posição, somos humildes até não termos, às vezes, a posição que seja financeira, que seja social, que seja cultural, que seja espiritual, às vezes nós somos humildes até não adquirirmos essas posições. Mas à medida que nós as adquirimos, nós nos tornamos muitas vezes orgulhosos, soberbos, intocáveis, nós nos tornamos pessoas com as quais nós não podemos nos relacionar mais com os outros, e assim a gente vai vendo que a vida começa a criar, ter seus problemas. Se eu estou com raiva de alguém, pelo mal que ela me fez, e não gostaria nunca mais de vê-la, de tê-la do meu lado, não é besteira minha eu continuar, porque amar vai me fazer o tempo todo lembrar dessa pessoa. Então, tira isso do seu coração, não vale a pena, lida bem, obedecer é melhor. Tem momentos que Deus fala certas coisas, Agar estava lá no deserto das dias, Deus disse para ela, volta lá e pede perdão para a sua senhora. Deus é senhor do tempo, e restaure os relacionamentos quebrados. Tudo isso aconteceu no relacionamento Sarah, Abraão e Agar. Leia o livro, e você vai descobrir como que é possível, porque eles são os nossos pais, passaram por essa experiência, e depois recuperaram essa qualidade de vida, depois de um tempo eles recuperaram a qualidade de vida, que eles perderam um determinado trajeto da sua jornada. E nós vamos ver também, não importa quantos anos nós já tenhamos andado, mas se nós resolvermos colocar esses princípios em prática, nós vamos ver que eles podem mudar a nossa história, a nossa vida. Eu espero que você faça bom uso do livro, que ele seja benção na sua vida, como tem sido para a minha vida. Eu constantemente tenho procurado ler, eu tenho lido o livro até hoje, porque eu sei quanto bem ele tem me feito. Então eu fico assim ansioso, para que ele cause e faça esse mesmo benefício na vida daqueles que o leem. Então, boa leitura, e que Deus abençoe a todos. Amém? Aplausos 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 Aplausos